Olá, bom dia! Um ótimo dia pra todo mundo que tá acompanhando mais essa edição do nosso programa da Comunidade. Eu começo o programa já mandando beijo para a Charles. Bom dia, Cris Loureiro! Obrigada! Se Cris Loureiro não me dá bom dia e não me dá boa sorte, eu não sei, eu não começo bem o programa. Deixa eu mandar um beijo pro Charles Pereira. Não pode dar beijo pro Charles Pereira? Vou dar rapidinho. Charles Pereira. O Charles Pereira só sai de casa assistindo agora. Conto o porquê. Porque ele fica monitorando o horário, porque ele adora me assistir. Não é por isso, Carlinhos? Só porque ele me adora me assistir, né? Ele me adora me assistir. É um monte de mi. Tira os mi, Tancinha. Mentiroso ou não? Mentiroso ou não? Sei lá, veritar. E a gente mistura também espanhol com tudo aqui, viu? Um bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o programa da Comunidade, que tá torcendo pra ter sorteio de ingresso do cinema. Prepara o celular. Vamos lá, prepara o celular. E também tem agora premiado, hoje é terça-feira. Hoje nós temos aqui no nosso programa da Comunidade um super kit da Importadora Três Elefantes, Loja Centro. Esse kit é da Loja Centro. Fiquem ligados aí, são três lojas. Tem uma loja no Centro, tem uma loja no Vieira Alves Mall e tem uma loja agora no Manoa, fazendo o pessoal da Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Sul. Fica todo mundo bonito. Vai todo mundo ficar bonito. Tem conversa. Preparou o celular? Diretor, me dá o comando qual é o ingresso que você quer que eu sorteie agora. UCI. Vamos começar pelo UCI. Tá aqui, ó. UCI que fica lá no Sumauma. Atenção. Foto agora. Foto só vale agora, ok? 994-21-7147 é o nosso telefone para contato para você ganhar um super par de ingressos. UCI. Atenção. Vai sair agora o resultado. Tô esperando pela sua foto. Manda a foto agora para poder ir lá assistir o cinema lá da UCI. Esses ingressos aqui valem até dezembro de 2018. Até 31 de dezembro de 2018. Ainda tem quatro ingressos hoje para a gente pode sortear. Quatro pares de ingressos hoje para a gente sortear. Estamos aguardando os ingressos aqui da UCI. Bate a foto. Bate a foto. Tem que ser foto do dia. Não pode ser foto do dia depois, do dia anterior, nem nada não, tá? Tem que ser foto de agora, de hoje. Fica atento. Ganhar um par de ingressos da UCI. Joab do Nova Floresta. Enche a tela com o Joab. Coloca cheia a tela aqui com o Joab. Joab, você ganhou um par de ingressos da UCI. Lembrando que nós ainda temos outros quatro pares. Vamos sortear hoje ainda. Joab, vem buscar, tá? Pode vir buscar. Vem buscar na hora do programa. Quem a gente se vê, se abraça, tira foto, aquelas coisas. 11 horas e 5 minutos. Vamos para os destaques do nosso agora. Presta atenção. Uma denúncia anônima acaba na prisão de um casal e na apreensão de 8 quilos de drogas. Foi lá no União da Vitória, Zona Oeste de Manaus. Esse destaque de polícia reacende a importância da denúncia anônima. A importância da comunidade trabalhando junto com a polícia é destaque de comunidade que a gente vai trazer para você. Destaque de polícia e destaque desse trabalho que a população faz também. Vamos trazer que o batalhão de infantaria de selva prendeu 450 quilos de drogas em uma embarcação. Foi na segunda. E foi durante uma fiscalização no município Santa Isabel do Rio Negro. Santa Isabel do Rio Negro. É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Trazendo informações para você. Sabe o que mais tem hoje no nosso programa da comunidade também? Tem a prisão do Lágrima. O Lágrima é o pistoleiro do Carlinhos. Você está acompanhando nesse momento imagens ao vivo. Lá da Delegacia de Inteligência a gente está trazendo para você é o Fred Nilson Souza Ribeiro, conhecido como Lágrima. Nós trouxemos para você que está aí do outro lado que o Carlinhos foi preso numa abordagem policial. O Carlinhos é um traficante perigosíssimo de alta periculosidade do Alvorada. Bruno Fonseca traz os detalhes para a gente lá do Lágrima. Bruno? Muito bom dia para você ligado na programação da TV em Tempo aqui no Agora. Nesse momento acaba de ser, está sendo apresentado aqui o Fredson Souza Ribeiro conhecido como Lágrima, de 29 anos. Ele que é acusado aí de pelo menos quatro homicídios aqui na capital. Eu estou ao lado, Márcia, aqui do delegado Jeff McDonald. Ele que é o titular aqui da Especializada em Homicídios e Sequestros. Como eu acabei de falar, ele é pelo menos aí, né, acusado de quatro homicídios. Ele confessou o homicídio aí já de muitas pessoas, desses quatro, né, o doutor. Três, pelo menos, ele confessou, né. E ele, Márcia, é um dos braços aí do Carlinhos, que foi preso ontem. Não é isso, doutor? Bom dia. Bom dia. Olha, a operação da CAI, homicídio décimo DIP, resultou aí na prisão do Fred Nilsson Souza Ribeiro, conhecido como Lágrima, aliado diretamente do vulgo Carlinhos, preso ontem pelo décimo DIP, durante um confronto. Dessa forma, tira de circulação um matador da facção criminosa, a FDN, e traz a paz novamente aí ao bairro da Alvorada. Ele é confesso em três homicídios, né, homicídios que aconteceram aí ano passado, do Alfredão, homicídio do vulgo Feijão e homicídio do Lobinho, né, que os dois últimos aconteceram na área aqui da Alvorada. E, dessa forma, a homicídios concluiu essa operação junto com a CAI e o décimo DIP. Agora, ele esclarece por que a morte de cada um desses, doutor? Esclarece, vamos lá. Em relação ao Fredão, ele afirma que o Fredão seria viciado em torpecentes e estaria cometendo furtos e roubos na localidade para alimentar seu vício e, consequentemente, trazia a polícia até a área, prejudicando o trabalho do comércio de drogas, né. Em relação à morte de Lobinho, ele afirma que eles tiveram um problema quatro anos atrás, durante uma partida de futebol, e trocaram ameaças entre si, né. E, em relação ao Feijão, que aí a gente está qualificando o nome completo do Feijão, é que ele teria deixado uma arma dele na posse de Feijão e, em seguida, a Feijão nunca devolveu essa arma. Então, foi uma forma dele cefar a vida dele pelo não devolvimento da referida pistola. Agora, doutor, só para a gente finalizar aqui, há informações que ele seja o assassino que matou aí a Bruna, né, em maio, que era a namorada de Carlinhos, um dos maiores traficantes ali da área do Alvorada. Isso procede ou não? É, isso ainda está em investigação. Não podemos precisar porque seria precipitado por parte de nós. Mas estamos em investigação para fechar todas as possibilidades da autoria desse crime. Então, muito obrigado pelas suas informações. Jeff McDonald, ao vivo aqui, direto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Nesse momento, nós estamos vendo aí, né, o acusado, o Fred Nilsson, ele, que é um dos pistoleiros, um dos maiores pistoleiros ali do bairro do Alvorada. Deixa eu tentar falar aqui com ele agora, só para ter aí a confirmação dele. Você está envolvido aí na morte da Bruna, Fred Nilsson? Não, não. Não, nenhum momento? Nenhum momento. Mas os outros quatro você matou? Confirma quatro homicídios? Confirma, Lágrima? Não quero falar não. Você matou dois divais. Quer falar agora? Está aí, ó, Márcio, a gente está aqui ao lado, né, de um dos maiores pistoleiros. Ele é pertencente aí, de acordo com informações da própria polícia, de uma facção criminosa aqui do estado, e agora está preso. Ontem também o Carlinhos foi preso com mais dois outros pistoleiros. É a polícia aí, né, tentando aí fazer o trabalho e colocar atrás das grades essas pessoas que cometem um ato de criminalidade aqui na capital. Outras informações, a matéria completa, logo mais às de 18h20, no Jornal e Tempo. Bruno Fonseca, para o programa Agora. Muito obrigada, Bruno Fonseca, que trouxe aqui em primeira mão a apresentação pela polícia do Lágrima. O Lágrima que é pistoleiro e desconfia-se que tenha sido da arma dele o tiro que saiu e matou a Bruna em maio desse ano. Você ainda está acompanhando imagens ao vivo do Lágrima. Um dos braços fortes do Carlinhos, grande traficante do bairro Alvorada, que acabou sendo preso depois de uma abordagem policial de rotina. A polícia foi lá abordar um trio suspeito em um corola e acabou encontrando o Carlinhos. Palmas para os policiais militares, que tem um anjo da guarda forte, que acabou ajudando a prender um dos caras mais perigosos do Alvorada, que você acompanha nas imagens. Ele chegou a atirar contra a viatura, chegou a atirar contra os policiais, que revidaram, obviamente, porque a polícia não tem que morrer por causa do criminoso, e aí conseguiu ainda render. Você acompanha imagens aí de arquivo da Bruna, no momento que acontece um tiroteio envolvendo membros da organização criminosa do Carlinhos e membros de organização rival. E em outra imagem você acompanha a Bruna caindo lá do lado do carro. Essa imagem foi por volta de quatro horas da manhã, e às seis da manhã o corpo da Bruna foi jogado lá no Parque dos Japoneses, lá no Parque 10, lá na Rua dos Japoneses, já sem vir. O corpo dela foi jogado, ela já estava morta com um tiro na cabeça, né? E a gente traz pra você aí essas imagens e essas informações. O que a prisão de um cara extremamente perigoso, que é o Carlinhos, já desdobrou na prisão do Lágrima, que é o Fred Nilsson, um dos grandes pistoleiros aí dessa organização criminosa, que já confessou outras mortes e agora a polícia vai investigar se ele tem envolvimento na morte da Bruna. Você acompanha imagens ao vivo, outras informações daqui a... Outras informações às 6h20 no Jornal em Tempo, que a gente traz essas informações pra você de primeira mão. E, principalmente, a grande importância da prisão desse homem e a prisão de pessoas ligadas a facções criminosas e organizações criminosas, que tem desestruturado, desestruturado toda a nossa sociedade, ocasionando vários tiroteios, execuções, crimes cometidos e tem desestabilizado a nossa sociedade. Essas são as últimas informações que a gente traz pra você que tá aí do outro lado acompanhando, e outras notícias às 6h20 no Jornal em Tempo. Então a gente traz pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, outros destaques do nosso programa da comunidade, que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. E a gente segue com o nosso agora, principalmente você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade aí, trazendo mais essa informação, essa atualização da prisão do Lágrima. Um ótimo trabalho da DHS, décimo de Secretaria Executiva de Inteligência. Salva de palmas, Ricardo, pra todo esse pessoal que, mesmo na dificuldade, mesmo sem material, mesmo sem pessoal suficiente, não consegue trazer uma prisão como essa. Seguimos com o nosso programa da comunidade, porque hoje ainda você vai acompanhar a preocupação nas escolas. A violência está do lado de dentro dos muros das escolas, e agora nossas unidades de ensino sofrem com roubos e furtos que estão cada vez mais frequentes. E por causa disso, agora os estudantes também estão em cárcere, tá? Um cárcere de segurança, porque eles estão com muros altos e arames farpados cercando as escolas. Vamos trazer pra você que está do outro lado no nosso programa da comunidade de hoje. Tem também Manaus Selvagem, com o Rodrigo Hidalgo, que conta a história do jacaré-coroa. Fica ligado que é destaque hoje no nosso programa da comunidade. Olha aí, ó. Olha aí, Rodrigo. Correndo risco, meu Deus do céu, porque Gabino tira ele desses momentos de risco. Presta atenção, é destaque no nosso programa da comunidade. 11 e 14, tudo isso e muito mais. Você acompanha a partir de agora. A gente vai pra um rápido intervalo, mas a gente está de volta. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí.